Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curta os nossos vídeos e os compartilhe, além de nos seguir, nas redes sociais. Hoje vamos dar prosseguimento à nossa discussão sobre os principais procedimentos que devem ser anotados pela equipe de enfermagem no momento da elaboração da anotação de enfermagem. Hoje vamos falar sobre mensuração, verificação dos sinais vitais. Momento este de extrema importância e onde o profissional tem que ser honesto. Ele precisa realmente implementar esse procedimento e fazer a anotação correta, fidedigna, porque se você copia a verificação, os dados dos sinais vitais, os resultados do horário anterior, você está comprometendo a terapêutica do paciente. O paciente pode estar num processo gradativo, progressivo, de um quadro de choque, de uma alteração hemodinâmica, de uma alteração metabólica, e quando você simplesmente copia os dados, os valores obtidos na última verificação dos sinais vitais, você impede que o diagnóstico seja realizado com precisão, de maneira correta, de maneira com acurácia. Então você precisa ser honesto nesse momento, profissional, estudante, verificou os sinais vitais, anote o valor correto, anote o valor correto e verifique os sinais vitais. Então para que você, que é um profissional honesto, correto, é um estudante que está aprendendo o que é o correto, o que é o certo, eu vou dar para vocês algumas dicas de quais são os dados que vocês precisam registrar e fazer a anotação de enfermagem. Ponto 1. Sempre iniciando com a data e a hora do procedimento. Você vai registrar os dados aferidos. Se o paciente apresentar alguma queixa. O estado geral do paciente. Se existiram intercorrências ou se existem intercorrências e quais providências você adotou. Por exemplo, o paciente se queixa de cefaleia ou de uma dor na região ocipital. Você verifica a pressão arterial do paciente e identifica que está com um quadro de hipertensão. Tá. Tem cefaleia, tem hipertensão. Faz o que? Administra-se o que está prescrito na terapêutica médica. Beleza. Depois de um ΔT, de uma variação de tempo, você precisa retornar e verificar novamente para ter certeza que a implementação da terapêutica prescrita teve um resultado positivo. Ou seja, o cara está sentindo dor, administra o fármaco correto, o paciente não sente mais dor. Esse é o trâmite. Então, toda vez que existir uma intercorrência, tem que existir uma providência. E essa providência tem que ser o que? Verificada posteriormente, para ver se o resultado terapêutico foi positivo. E no final, o nome completo e o número do corém de quem realizou o procedimento. Lembrando, eu preparei o fármaco, eu administro. Eu preparei o fármaco, eu administro. Não delego para ninguém. Então, novamente aqui no nosso exercício, vamos treinar o que deve ser feito e como fazer. Sempre o nome completo do meu paciente. O número do prontuário. O número do leito do meu paciente. A data do evento, a data do procedimento, a data do que está sendo feito. Depois eu venho com o horário. Perfeito. Aí eu venho. 12 horas. Realizada a verificação dos sinais vitais. Pressão arterial 120 por 75. Frequência cardíaca, 80 abatimentos por minuto. Frequência respiratória, 20 cursões respiratórias por minuto. Temperatura axilar, 36,5. Saturação de oxigênio, 98%. A hemoglicoteste ou glicemia capilar ou dextro, 96 mg por decilitro. Segue sob supervisão e aos cuidados de enfermagem. Se eventualmente um desses dados dessem, apontasse por uma alteração hemodinâmica, eu iria fazer o que? Implementar a intervenção SOS prescrita. Beleza. Verifiquei os sinais vitais, fiz o meu registro, fiz a minha anotação. Faço lá, dou o meu carimbo ou faço o meu nome, mais a minha função, mais o número do registro. E não deixo espaços. Perfeito. Isso às 12 horas. Aí de novo, a data do evento, o horário. E novamente, realizada a verificação dos sinais vitais. Pressão arterial 115 por 82. Frequência cardíaca 85. Respiratória 18. Temperatura 36,5. Saturação 97. HGT 85. Não há alteração hemodinâmica. Não há desequilíbrio ou alteração significativa nesses indicadores. Então, o paciente segue sob supervisão e aos cuidados de enfermagem. Deixo espaço? Não. Coloco lá o nome, a função, a categoria profissional e o número do corém de quem realizou o procedimento. Não deixo espaços. Perfeito? Espero que tenham curtido essa aula. Convido que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.